Ó, pessoal, uma nova forma de fazer vaso, tá? A gente tem mostrado aqui várias técnicas, né? Essa aqui, ó, que o meu pai pegou. São duas vasilhas, né? Uma bacia maior e uma menor, ó. E aqui ele colocou esse peso, tá? Então, ele colocou a flor aqui pra ficar mais um pezinho aqui pra não ficar andando. E aqui, ó, ele tá enchendo de massa, né? Todinho pra ficar o desenho do vaso. Vou tá mostrando aqui pra vocês, tá? Então, essa aqui é diferente, hein, pessoal? Do jeito que nós já fizemos, né? Que tem aí os vídeos no canal. Aí, se você ficou curioso, dá uma olhadinha. Ó, pessoal, tão vendo? Que a massa, ó, já tá em tudo aqui, ó. Aí vamos completar e deixar secar, né? Então, passado 24 horas, vamos tá removendo aqui essas duas bacias. Começando com essa aqui, ó. Aí é fácil também, viu, gente? Só ir com calma, paciência, ó. Que desgruda. Olha só. Agora tem a outra bacia também, né? Ó, a roxinha. Que meu pai também já vai tá tirando aqui, ó. Bem facinho, dá algumas batidinhas. Ele sai rapidinho. E olha como que ficou. Esse aqui é um pouco maior, né? Do que a gente sempre faz e mostra aqui no canal pra vocês. E aí, a gente vai fazer diferente, tá? Não vamos deixar assim, não. Vamos aqui colocar... Cacos de garrafa. Meu pai pegou a garrafa, bateu, formou os caquinhos. E aí, meu pai tá intercalando entre o verde e o marrom. Olha que legal que ficou. Perfeito, né? Eu amei essa ideia. E aqui, ele vai tá usando azulejo, tá? Pegou o azulejo aí, ó. Caquinhos de azulejo pra fazer o fundo dele. Bem legal, né? É diferente isso aqui, hein, pessoal? Lembrando que a gente faz só pra nós, tá? Não é pra venda. É uma terapia, é um faça você mesmo. Incentivando as pessoas também a estar fazendo aí em casa, tá? Como eu sempre falo, com os itens que temos aqui em casa, tá? Então, pra finalizar, né? Ficar mais bonito. Meu pai vai tá passando aqui a escovinha. Onde remove todo o excesso do cimento que fica. Ele vai pegar também depois aqui, ó. A escovinha mais macia também. E vai dar uma lixadinha pra dar uma polida. Ficou realmente perfeito, viu? Espero que vocês gostem. Se ainda não é inscrito no canal, convido a se inscrever. Deixe o comentário, o like e compartilhe para os amigos também. Bem, pra finalizar, vamos passar aqui uma tinta. A cor escolhida hoje foi amarela. Eu achei que super casou aqui com a decoração em verde e marrom. Me diga aí no comentário se vocês também gostaram dessa cor amarela. E aqui também, ó, na parte de cima, né? Vai passar a tinta. Fiquem ligadinho aí que teremos vários outros vídeos, hein? Beijos na ponta do nariz, meus amores. Não esqueçam de deixar o comentário. Beijos na ponta do nariz, meus amores.